Eu sei que o mundo virá Porque em mim faltaria caridade Eu não lhe peço riqueza O que seria bom ou me seria pior Apenas sabedoria para vencer e conhecer o verdadeiro amor Não dê Senhor Não dê Senhor a força Para lutar Seja onde for Mas dame Não dê Senhor Não dê Senhor amor Para vencer Seja onde for Eu sei que o mundo virá A me dizer que eu tenho sido melhor Mas vivo as circunstâncias E sei que sou um grande pecador Eu digo que eu sei Que às vezes faço a sua vontade Obedecendo e cumprindo Com toda a minha honestidade Mas não lhe peço riqueza O que seria bom ou me seria pior Apenas sabedoria para vencer e conhecer o verdadeiro amor Apenas sabedoria para vencer e conhecer o verdadeiro amor Apenas sabedoria para vencer e conhecer o verdadeiro amor Apenas sabedoria para vencer e conhecer o verdadeiro amor Apenas sabedoria para vencer e conhecer o verdadeiro amor Apenas sabedoria para vencer e conhecer o verdadeiro amor Apenas sabedoria para vencer e conhecer o verdadeiro amor Em meio às dificuldades, se firme, se forte, porque o Senhor contigo está Canta assim, assim Dá-me a força para vencer, dá-me amor, Senhor Para vencer, dá-me a força para vencer Dá-me amor, para vencer Dança, dança, dança Dá um toque, papá Dá um toque, mamá Ei, ei, ei Oh, como é bom louvar o Senhor Dá um toque, mamá